Olha, a polícia está investigando a morte do Rubervan Rios Ferreira. Tá aí a imagem dele, tem que desfocar porque é muito forte, né? O cara se esvaindo em sangue aí, né? Se desmanchando em sangue. Ele tinha 48 anos e foi morto com um tiro na cabeça na avenida principal do bairro Morada Nova, na zona sul de Teresina. E esse rapaz, ele ficou também conhecido porque ele era sobrinho de um famoso jogador de futebol, Panzilão, aqui na nossa capital, do nosso Piauí, né? Mataram esse rapaz, né? Não era tão jovem, mas era uma pessoa que convivia lá com a sociedade. O que aconteceu, hein, Chico Filho? A vítima foi identificada como Rubervan Rios Ferreira, de 46 anos de idade. O Rubervan, ele morava aqui mesmo no conjunto Morada Nova, que fica na zona sul da capital Teresina. Só que, de repente, o Rubervan foi encontrado morto aqui bem no meio da avenida 15 de novembro, que dá acesso também ao conjunto Morada Nova. O que causa estranheza é que o corpo de Rubervan apresentava sinais de disparos de arma de fogo e também de atropelamento. A polícia não sabe se Rubervan sofreu uma tentativa de assalto, acabou também sofrendo os disparos e, na intenção de fugir, teria sido atropelado. Os policiais da investigação do DHPP também estão investigando em relação ao passado de Rubervan para saber o que pode ter ou não ligação com a morte dele. O que se sabe é que Rubervan era sobrinho de Panzilão, ex-jogador com passagens por vários times aqui do Piauí. Os policiais do DHPP, inclusive, estão esperando para ouvir familiares de Rubervan para obter mais informações para o caderno de investigação. Inclusive, a polícia está à procura de imagens de câmeras de monitoramento aqui da região para saber o que, de fato, pode ter acontecido. Estamos aguardando o laudo final do ML, mas a informação até o momento é que é uma situação compatível mesmo com o homicídio de disparo de arma. Estamos aguardando apenas o laudo de confirmação. O procedimento foi instaurado aqui no Departamento de Homicídios para apurar o fato. Há informações preliminares que falam que a vítima também teria sido atropelada. Não sei se no mesmo contexto do disparo de arma de fogo ou se posteriormente para algum motorista, era noturno, período noturno, madrugada, algum veículo pode ter passado por cima do corpo dela também. Mas ainda estamos verificando. Como de praxe, nós sempre buscamos filmagens nos locais do crime, nos locais do delito, que possam subsidiar a investigação em si, a busca de mais elementos. E a equipe está em campo. Alguns locais próximos tinham câmeras, mas a informação no momento é de que elas só faziam, elas não gravavam as cenas exteriores, apenas para monitoramento externo de imóvel. Mas a equipe ainda está no local, está em campo, buscando mais filmagens da área. A vítima é o seu Ubervan, a equipe, nós estamos puxando toda a situação dela, se possuía antecedentes ou não, isso tudo vai constar dentro do procedimento, mas com relação ao autor, até o momento, a autoria ainda é indeterminada em cena da situação de homicídio. A equipe está em campo. A equipe está em campo.